É o que? Ô mano, que filha da puta, velho. Ô, isso aqui não se faz não, rapaziada. Esse cara aqui, ó, não vai pro céu. Pegar o chinelo do maluco e esconder... Mano, isso aqui, você não vai pro céu, tá ligado? É apenas, não tem o que falar. Você vai morrer, velho. Ai, Deus. Tire essa vontade de fazer o Zé Curubu em mim. Ah, eu tenho um negócio pra dizer pra vocês. Foda-se. Ó, eu não sou calvo. Eu fui hoje... Hoje não, né? Acho que foi ontem que eu não fiz lá. É, ontem eu fui no bagulho lá porque eu ia fazer aquele negócio de colocar cabelo, tá ligado? Eu queria... Mano, não sei por quê. Vocês começaram a me chamar tanto de calvo que eu falei, foda-se, eu não vou ser calvo. Vou lá colocar aqueles cabelos, tá ligado? Aí eu fui lá. Mano, o médico falou assim, cara, então, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Aí eu falei, porra. Aí, então, começa pela boa, então, né? Ele falou assim, pô, a boa é que você não é calvo e você não precisa de cabelo. Eu falei, ué, então qual que é ruim? Ele é ruim porque eu perdi a oportunidade de colocar cabelo em você. Né? Então, o que que acontece? Eu fiquei com essas faias aqui, essas entradas, foi por causa que quando eu fui cortar meu cabelo, eu mesmo cortei. Então, tipo assim, teve uns lados que ficou certo e os outros ficou errado. Então, dá a impressão que eu sou calvo, mas eu não sou calvo. Então, chupa! Eu não sou calvo, porra. Mantenha a minha integridade aí. Então, eu tô meca. Hum, olha só pra vocês verem, ó. Olha assim bem pro meu cabelo, ó. Ó, tá vendo? Tem umas entradas aqui, ó, tá vendo? Só que, tipo, isso aqui não é calvície não, mano. Entendeu? Vocês falam demais. Bora. Você veio socorrer o amigo, que liga pra você e fala, ó, eu sofri um acidente. Caiu de moto. Olha o pneu. Você chega aqui, o cara tá comendo a pizza. Postando memes até viralizar. Parte 2 de 100. Só tem quinta-feira aqui, às 7 da manhã, com o ombreiro Jackson. E eles estão entrando no óleo, estão nos vinhos na casa. Tá tão engraçado. O que você viu nessa imagem? Dois jacarés, mano. Você viu dois crocodilos? Você é gay. Porque os dois são machos e estão se beijando. Se você viu um pássaro, você é homofóbico. Porque o seu cérebro apagou os crocodilos só porque eles queimam a rodela. Imparável. Mano, eu... O começo, tá ligado? Que eu não entendi isso, ó. Encantado. Receba, cara! Ai, não morreu não, menino. Vai, agora vem. O quê? Sexo? Ih, caralho, mano. Um hambúrguer de sexo. Esse hambúrguer é foda. Mostra o seixão. O que é isso, o Gusta, do nada aqui? Bom dia, quatro, um, dois. Caralho! Caralho! Não, o Gusta não pode ter acertado isso, não. Deixa eu ver, Ziquinho. Bom dia, quatro, um, dois. Caralho! É, Gusta, agora eu tenho uma má notícia pra você, velho. Tipo assim, Jesus olhou pra tu e falou assim, eu vou dar sorte pra esse menino uma vez na vida dele. Ele tinha a oportunidade de fazer um bom TikTok, que ele acertou o número na cagada e ganhar a Mega Sena. E aí? Isso aqui é uma boa, má notícia. Aí, ainda sou autudo, não, menino? Caralho! 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 Não, não, isso aqui não é um pão, isso aqui é uma arma nuclear, filho. Olha o pão. Pão duro da porra. Da porra! E é só... Oh, se liga, se liga, se liga. É, granado! É só botar a cara rajada, matei. Quase que cai, velho. Mano! Tá porra, menino! Quase que cai, velho. Quase que cai! Você é louco, mano? Esse rapaz bonito aqui, olhar seduzente. Quem acha esse cara bonito, deixa o like aí, deixa eu ver. Você achando que eu tô doido? Que eu sempre preciso com a quântica, viado. Na moral, eles não querem sucesso na família, não, doido. Eles querem sucesso pelo certo, não. Não querem certo pelo certo, não. Aí, família. Me levando para os piais. Mano, o cara tá fazendo um vídeo no meio do... Mano, ó que rolê aleatório do cara, mano. Ele tá no meio do bagulho fazendo... É, rapaziada, a gente tem que sempre ajudar o próximo, né? É isso. Há, vamo ali, vamo mudar pra ele. Depois vamo voltar pra comer pizza. E eu... Humilde. Humilde, humilde. Eu achei tendência, mano. Cara, isso aqui é o cachorro com saco de pão. Mano, não é assim que você faz cachorro quente, não, mano. Quem é o dono desse cachorro aí tá fazendo cachorro quente do jeito errado, velho. Depois eu ensino uns tutorial pra vocês massa, tá ligado? De como fazer um cachorro quente. Mas não é assim não, mano. Foi brigar com uma cachorrinha, cacá, cacá, cacá. Sai de dentro desse saco de pão de queijo, Amora. Desce daí, Amora. Você é louco, velho? Onde já se viu? Mano, eu do jeito que ele tava ali, rapaziada. Eu só já embolava ele, já levava pro micro-ondas e foda-se. Já esquentava, mano. Vê o vídeo do Digo, Pio? Vou assistir lá, tropinha. Eu vou só terminar de... Mano, provavelmente eu fui cancelado, né, velho? Que merda do caralho, velho. Sabia que esse dia ia chegar. Vou só terminar esse vídeo aqui e a gente assiste o vídeo do Digo. Subi na mesa. Hã? Você acha bonito isso, Amora? Com certeza. Desce daí. Agora. Ô, pecado, mamãe, eu caí. Nossa, velho. Aqui, ó. Ó, aqui é seus problemas. Tá ligado? Esse aqui é você, ó. Esse aqui é seus problemas. Ó, esse aqui é seus problemas. Esse aqui é você, ó. Ó, ó seus problemas, ó. Toma. A sua vida aqui, ó. Uma merda, uma merda, uma merda. Imagina ele contando isso pros caras. Mano, eu caio de cural no ovo, tá ligado? Foda-se. O cara tá vivendo, mano. Você tem que... Cara, vai ser foder, velho. Onde é que a Amora acha esses vídeos, velho? É, virou o travesse... O travesse... Peraí, vivo... Nossa! Virou o travesseiro para o lado gelado. Funcionário do necrotério. Oxi, peraí. Eu não entendi se foi o começo. Caramba, mano. Isso é muito triste. Meu maior medo na minha vida, mano, é aparecer mijando naquele carro do Google, tá ligado? Já viu aqueles carros do Google que passam na onde vocês moram? Mano, é engraçado demais, velho. Porque, tipo, imagina. Você tá de boa lá mijando e você sai no Google. Aí você tá com a sua família toda reunida. Aí, tipo, você vai lá e fala... Vamos ver a nossa casa no Google? Aí tá você mijando. Porque, mano... Teve um amigo meu que foi pego pinchando, tá ligado? Mas ele foi preso agora, mano. Encontraram na casa dele uma arma, um quilo de droga e um AK-47 só, mano. Boa tarde, tio! Cara, já tô bolado. Tipo assim, não aguento mais os comentários. Até minha mãe já não aguenta mais vocês comentando sobre minha cabeça, mãe. Gravidez psicológica. Peraí, mano. Isso é errado, velho. Pio, vai cair a sua live. Vai não, rapaziada. Eu acho. Olha lá, tá vindo. Ela tá rindo, velho. Ah, desanima, rapaziada. É complicado, velho. O que? Nú. Credo. Credo. Adoro quando minha namorada sai, senhor. Tem um monte de roupa ali pra me testar. Queria andar assim na rua. Credo. Ninguém ia entender nada. Olha. Eu vou fazer a parte 2, mano. Estranho aqui, mano. Estranho aqui, ó. Espero que essa cabra... Morra. Não! Não! O que foi? O que você tá fazendo? Vou dar uma turbinada nessa água sanitária. Falei pra minha bola. Isso não é ideia, não, boy. Não é assim, não, velho. Meu Deus, cara. Você vai passar água sanitária no ovo, mano. Você é louco. Vai ficar metade de uma cor, metade de outra cor, mano. Vai ficar uma bola colorida. Seu saco vai ficar parecendo uma árvore de Natal. Umas bolas vermelhas, umas bolas aranjadas. Do nada. O cara quer passar água sanitária no ovo, mano. E o canal desse cara chama Manual do Mundo. Aí eu te pergunto, mano. O Manual do Mundo é passar água sanitária nos ovos? Você tá de sacanagem com a minha cara, velho. Esse cara tá vivendo, porra. Errado tá eu de fazer live pleno domingo. Quer dizer, que dia é hoje? Ah, droga. É segunda-feira, velho. Ah, desanime aí, velho. Eu tava achando que era domingo. Ah. Animal! Animal! Nossa, velho. Derramou comida, velho. Um, dois, três. Um, dois, três. Morreu! Morreu, morreu. Morreu! Morreu! Glória gostosa do cabelo longo Que ouve um longo Escuta um longo Bola no longo Escuta um longo Faz com um longo Faz com um longo Bota sua mão no longo, amigo Pega no longo do longo do amigo Má-çã 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 Ele ficou igual O Zilbo 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 Não, mano Aí Você vai deixar as crianças Com depressão, velho Não, aqui não tem o que você falar não, mano Aqui é depressão purinha Tá ligado? Você olha pra isso aqui Você até desanima, tá ligado? Você fala assim Porra Não tem o que falar não, rapaziada Que já era Não tem o que falar não, rapaziada